Muito bem, estamos de volta com o Momento Cuamo e hoje é um programa muito especial, porque hoje, 28 de novembro, a Cuamo está completando 53 anos de existência e durante o dia aconteceram vários eventos e a gente tem a satisfação de ter aqui hoje a presença do doutor Haroldo Galassini, presidente do Conselho de Administração da Cuamo e da Crede Cuamo, que foi o idealizador da cooperativa e o nosso presidente executivo, Ayrton Garinari. Bem-vindos ao programa. Doutor Haroldo, 53 anos hoje. Passou muito rápido, doutor Haroldo? Como é que surgiu essa ideia? O senhor que tem, se a Cuamo tem 53, o senhor tem 55 de Campo Moró, que o senhor chegou dois anos antes. Como é que foi tudo isso? Temos muito o que comemorar, doutor Haroldo? Bom, o tempo passa e a gente que sempre teve muita atividade nem percebe. 53 anos. Se for querer olhar assim, é uma idade, é quase a idade média do brasileiro, mas é um trabalho que deu certo. Nós colocamos o cooperativismo sempre assim para os produtores, como é que é o cooperativismo, que é uma filosofia de vida, vamos dizer assim, e o cooperado aceitou, foi aceitando e a gente foi construindo, né? E não parou mais de crescer. Como cresceu muito, foi nos primeiros tempos identificado muito o cooperativismo, o cooperado sentir que, vamos dizer, o cooperado, ele não importa o tamanho dele, pequeno, médio e grande é o mesmo cooperado e ele participa ativamente da sua cooperativa. É isso que nós precisamos. Se 100% dos cooperados participaram da sua cooperativa, os custos reduzem muito. Se 70% só participar, divide os custos em 70%. Então, por isso que a gente luta muito para 100% e tem sido, vamos dizer, tem aumentado cada vez mais a participação, que o produtor está vendo que ele é atendido em tudo que ele precisa aqui da cooperativa. Doutor, o senhor quando veio, o senhor veio com um jipe, né? O senhor conta sempre essa história aí, né? O senhor lembra muito bem como é que eram as terras aqui, as terras dos famosos 3S e tal. Era muito difícil mesmo na época? É, na verdade, na época, era o fim da madeira. Nós tínhamos aí seis grandes madeireiras que estavam fechando. Uma ou outra acabou se filiando a Coamo, porque tinha terra agrícola. As terras muito baratas. Antes disso, as terras eram até doadas pelo governo, ou então cobraram um preço irrisório, né? E muita gente adquiriu muita terra do governo do estado. E era muito difícil terras ácidas e fracas, mas, de repente, as madeireiras foram parando, as terras muito baratas. Começou a vir gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Paraná mesmo, de outras regiões, né? E também os nordestinos. E aí começou a lavoura manual, né? Milho, arroz, nós plantávamos muito arroz na época aí, né? E depois o algodão entrou também. E aí foi começando a sentir que a gente podia, vamos dizer, corrigir as terras. Então, o calcário, né? O calcário era uma coisa desconhecida totalmente, né? Depois da adubação corretiva ureia, por exemplo, o cooperado falava uma suquinha que eles botam em cima da lavoura lá, porque ele não sabia o que era isso. Não tinha noção do que era uma adubação. Então, a gente foi fazendo isso como técnico agrônomo da extensão rural e os cooperados foram absorvendo isso aí. Aí falava-se muito em cooperativa, fomos reunindo as lideranças, homens e mulheres, até que dia 9 de novembro de 69, reunimos um grande grupo, né? Para tratar dos assuntos que tinham problemas na região. E o principal assunto, aí formou um grupo, era cooperativismo. Que queriam, porque quatro iniciativas tentaram aqui, não deu certo e tudo mais, né? E aí pegou fogo, né? A reunião acabou encerrando, falando muito em cooperativismo. E aí veio o prefeito Horácio Amaral da época e disse que tinha um terreno aqui, né? Que aqui do lado desse, que ele poderia doar se nós fundássemos a cooperativa. E doou. Foi o único terreno que a Coamo realmente ganhou de prefeituras. Porque até tivemos um caso de uma prefeitura que ela doou terreno, depois nós tivemos que pagar porque a lei não permitia, os vereadores entraram lá assim, né? Mas, na verdade, a coisa deu certo, né? Cresceu, aí a gente que fez a Coamo para 15 municípios. Tivemos até no começo uma briga, passei só num distrito de Campo Morão, mas acabou sendo município, depois 15 municípios e depois ampliamos aí para 74 municípios que nós atuamos. E hoje nós temos a área de ação que é do Brasil inteiro. Se a Coamo quisesse ampliar e tudo mais, até poderia. Mas não é o caso. Nós estamos bem, atendemos bem Paraná e Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, atendemos a necessidade dos cooperados e com vantagem de transmitir a ele os resultados aí do cooperativismo, que é muito importante. É uma forma de nós termos aí o agricultor atualizado com novas tecnologias, com venda para as safras. Tudo que ele precisa, ele tem aqui. E aquela coisa que nós fizemos lá é agregar valor ao seu produto, que é a industrialização, a exportação hoje já com venda direta, com enfrentamento de navios e tudo mais. Então é uma coisa que não se podia pensar que um pequeno produtor, que produz pouquinho, está junto nesse grupo, que hoje são 35 mil e 500 cooperados mais ou menos, que atuam muito na cooperativa e permitem o sucesso dela. Então hoje nós temos muito a comemorar em toda a Coamo, ou tivemos muito a comemorar durante o dia na Coamo, porque é um evento que deu certo e a gente fica feliz por isso. Muito bem. Presidente Ayrton Galinari, o senhor vai completar 37 anos de Coamo o ano que vem. Imagino que estar ao lado do doutor Aroldo com tudo que ele falou agora, com toda essa experiência, essa vivência, deve ser algo gratificante, o senhor que vai nessa trajetória da área industrial depois da governança. Mas uma pergunta que eu queria fazer ao senhor é o seguinte, com tudo isso aí, passados os 53 anos, comemorando isso aí, o que o senhor percebeu de evolução e o que dá para resumir? Qual é o DNA da Coamo? Olha, Elivaldo, primeiramente, realmente é um privilégio a gente estar podendo acompanhar o doutor Aroldo aí nessa trajetória toda, desde esses 37 anos de vida dentro da Coamo, realmente é um sempre muito aprendizado que a gente teve, todas as pessoas que também contribuíram, a gente tem boas lembranças, seu Sérgio Panceli e outros que antecederam aí, que trouxeram muito conhecimento também, né? Mas o privilégio de ter o doutor Aroldo, porque realmente está com o fundador e a gente consegue capturar toda essa essência da cooperativa, né? Então, qual realmente for o objetivo, quais eram as dificuldades, por que cada coisa foi acontecendo sempre com esse objetivo de agregar valor, como o doutor Aroldo disse, agregar valor à produção do cooperado? Esse é o objetivo, né? A cooperativa tem esse propósito, né? A finalidade dela é essa, é viabilizar essa agricultura, viabilizar que o cooperado cada vez mais produza, cada vez mais viva da sua propriedade, viva da sua atividade. E o papel da Coamo é justamente esse, né? É prover tudo o que ele precisa, realmente, né? Então, a cooperativa foi, ao longo do tempo, suprindo as necessidades maiores e aí foi entrando em todas as necessidades. Então, hoje, o cooperado é muito privilegiado, né? Porque ele vai num entreposto da Coamo, seja aí nesses 74, agora já 75 municípios, até que vamos iniciar em Sonora também em janeiro. Então, com isso, ele chega lá e ele consegue ter um banco, o banco próprio, o banco exclusivo dele, né? O Acrede Coamo. Ele tem loja de peças, compra, adquire todos os insumos, independente do tamanho que ele é, ele paga o mesmo preço no adubo, paga o mesmo preço nos químicos, enfim, nas peças, né? Em toda a farmácia veterinária. Então, é um grande benefício. Assistência técnica, tem agrônomos com diversas modalidades de atendimento que ele pode optar pelo agrônomo. Faz toda a comercialização dele através da cooperativa. Então, a cooperativa busca os melhores negócios para ele através da industrialização, através da venda direta, de modalidades de comercialização bastante modernas e bastante arrojadas, que acaba favorecendo, no final das contas, o preço que ele recebe. E, além disso, recebe o melhor preço, ainda tem as sobras de final de ano de todos os resultados da cooperativa. Então, o cooperado da Coamo é um industrial, é um comerciante, é um produtor rural, ele participa de diversos mercados através da sua cooperativa e busca e ganha os resultados disso. E na cooperativa, tudo vai para o cooperado. Tudo. Então, ou ele recebe o melhor preço, já os benefícios no preço do dia, ou ele recebe as sobras no final do ano, ou ele recebe grandes investimentos para que ele possa ter conforto, ter comodidade e ter possibilidade de entregar a sua produção com segurança, de receber seus insumos de segurança. Então, é um pacote completo, realmente. Acho que tudo aquilo que o cooperado precisa, ele encontra na Coamo. E é um prazer a gente ter essa possibilidade de fazer isso pela agricultura do Paraná e pelos nossos cooperados. Muito bem. Doutor Arrudo, o presidente Ayrton falou aí de sobras, né? O senhor já quer dar essa boa notícia aqui aos cooperados e familiares da Coamo aí com relação? Pois é. Haverá antecipação de sobras, doutor, agora? Nós temos uma das nossas políticas, né? Para mostrar a diferença do cooperativismo foi desde o começo distribuir sobras. estatutariamente é assim, mas depois de um certo tempo nós começamos a antecipar uma parte das sobras em dezembro, porque o balanço é em fevereiro, março, né? Então, aí a gente começou a antecipar a sobra que a gente acabou apelidando de Natal do Cooperado. Décimo terceiro, né? É o décimo terceiro do cooperado e tudo mais. Então, na verdade, a gente já faz alguns anos isso. A Coamo aí tem uma previsão de um bom faturamento aí no ano de 2023 e vai permitir aí uma sobra bastante significativa. Então, nós vamos fazer uma antecipação de sobra de soja, de milho, trigo e de insumos, desde fornecimento. Então, isso aí, né? Parece que é pouco, porque a gente vai fazer um percentual por saco de soja, um percentual por saco de milho e trigo e um percentual que ele comprou de insumos. Então, isso aí não dá nada a menos de 230 milhões que nós vamos colocar na conta do cooperado no dia 5 de dezembro. Então, é um trabalho importante que a gente está fazendo e assim a gente está fazendo também além da Coamo, né? Que está fazendo aniversário agora hoje, dia 28 e nós, então, também fizemos para a Crédito Amo que a Crédito Amo vai adiantar os juros do seu capital no dia 13 de dezembro e depois na Assembleia a Crédito Amo dará sobra sobre o resultado do ano que é muito bom também. O senhor quer dizer, então, que o cooperado da Coamo e da Crédito, o mesmo cooperado, ele ganha duas vezes? Ele ganha a parte da Coamo, né? Um adiantamento e da parte da Crédito e o juros de capital. Então, ele vai ter aí um valor significativo, né? Para passar o seu Natal ou suas férias, né? Com sua família e tudo mais. Então, a gente fica feliz de poder fazer essa antecipação, né? num momento que é de festa, que é Natal e Ano Novo. Muito bem. Para terminar aqui, presidente Ayrton Galinari, é um prêmio, né? Um prêmio juza a participação. E dentro do cooperativismo, quanto mais o cooperado participa, mais forte a cooperativa dele fica, mais capitalizada e mais forte ele fica também. Presidente Ayrton, como chega a Coamo nos seus 53 anos? Chega mais forte do que nunca, né? Realmente, a cooperativa chega apoiada, suportada pelo tripé, né? Pela tripé da diretoria, todos os cooperados e funcionários puxando para o mesmo lado. Então, o doutor Alonso sempre falou isso, né? Primeira das lições que a gente aprendeu, todo mundo puxa para o mesmo lado, não tem como dar errado. E ela chega desse jeito, todo mundo puxando para o mesmo lado, com muita força, né? Vindo aí de um ano, fechando o 2023 muito bem. Graças a Deus, vamos ter um grande resultado em 2023. E agora, com uma grande expectativa, também, para 2024, já as chuvas recuperando as lavouras aí, que estavam um pouco necessitadas, principalmente em algumas regiões, mas também com muito boas expectativas que a gente tem e que, com certeza, vamos continuar aí pela eternidade, aí é que nós acolamos mantendo essa força, mantendo essa pujança e levando todo esse benefício que ela leva para os agricultores, para os cooperados. Muito bem. Presidente, muito obrigado. Então, quer dizer que temos motivos para comemorar esse mês todo e agora, a partir da terça-feira que vem, dia 5, então, tem dinheiro que vai fazer bem, não só para os cooperados, para a família cooperada, mas para todas essas comunidades e o comércio, a economia aí, que espera ansiosamente as sobras da Coelho. Com certeza. É um momento muito aguardado pelo comércio de todas, e mais importante, de todas as cidades. Então, a distribuição de renda para o local onde foi produzido, onde o cooperado mora, onde ele produz, onde ele vive e ele contribui com a comunidade também, levando esse desenvolvimento. É um grande, um grande, um social, um grande trabalho social, um grande trabalho econômico que a cooperativa faz, devolvendo renda e desenvolvimento regional. Ok, muito obrigado. Doutor Haroldo, muito obrigado pela presença. Qual é a mensagem final para os cooperados? Bom, estamos no fim do ano. Nós desejamos a todos os cooperados um feliz Natal e um feliz Ano Novo, que se Deus quiser, 2024 vai ser ainda melhor do que 2023. Obrigado a todos e sucesso. Ok, muito obrigado, Ayrton Galinari, muito obrigado, doutor Haroldo Galassini. Para terminar, quem cultiva e ajuda a cultivar a terra, produz alimentos e faz a economia crescer, colhe todo o nosso respeito e admiração. Parabéns, família Cuamo, cooperados, funcionários, e parabéns também a todos os clientes, fornecedores, a todos os consumidores, todos que fazem parte, direto ou indiretamente, da família Cuamo. Parabéns, Cuamo, 53 anos, a vida é a gente que transforma. A gente volta semana que vem com um novo momento Cuamo, na terça-feira, dia 5, que é o dia do pagamento, o dia que vocês, cooperados, estarão recebendo aí 230 milhões de reais nas comunidades do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Até lá. Cuamo, a vida é a gente que transforma. e Mato Grosso do Sul.